Saudações, muito boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. Olhamos agora os principais destaques que marcam a atualidade informativa. A Associação dos Professores Unidos de Moçambique apresenta pacote de reivindicações face ao Sul que alegam ter roubado seus direitos. Os professores asseguram que caso o governo não os satisfaça e em última instância poderão avançar com paralisação das atividades. É um insólito no país que pela primeira vez os professores deram as caras através da apresentação do pacote de reivindicações onde exige a melhoria das condições de trabalho, do seu entender, são precárias e miram o processo de ensino e a aprendizagem. Subsídio de risco, falamos de subsídio de adaptação, falamos das carreiras de especialistas, falamos de subsídio de funeral, falamos das horas extraordinárias, que é um dos pontos que é matéria de dia, estamos desde setembro do ano passado até a data que estou a falar agora, porque temos muitos casos em que os funcionários vão aos hospitais e não têm os medicamentos. E esse cartão de assistência não dá espaço para que esse mesmo funcionário tenha, de facto, assistência fora do regime público. O regime público não dispõe dos medicamentos, mas ele continuamente sofre descontos. A Associação dos Professores Unidos dizem que a tabela salarial única, além de parir prosperidade, esta tem gerado maldição, visto que piorou as condições salariais da classe. Entendemos que precisa-se avaliar esse aspecto para que a pontuação seja alcançada por todo o funcionário que durante os 35 anos presta serviço ao Estado. Então, tem a percepção de que a fórmula adotada para a implementação da Associação está errada? Sim, precisa de um trabalho, de um reparo, de um trabalho mais apurado para que não possamos ter esse tipo de casos. Porque sim, nós, como eu disse, podemos observar que o salário não fere, o salário anterior que esse funcionário recebia, mas ele não fere porque teve que se usar os outros subsídios para que ele tenha isso. Então, ele perde esse benefício dos subsídios. Acrescentou ainda que há gestores e professores que andam a rebote de quem governa e envolvem-se em atos ilícitos e que minam a democracia. Vamos desde a mendicidade em que o professor se encontra, é preciso frisar esse aspecto. Nós temos tido o professor em Moçambique, principalmente, a ser tratado como mendigo. Então, precisamos que o professor ganhe a sua autoestima, precisamos que o professor entenda que ele é parte ativa, é a mão que assegura o futuro desse país. Ao entender isso, professor, deixaremos de ter professores que submetem-se a vários processos vergonhosos que nós acompanhamos, submetem-se a filiações que nós conhecemos, que não vamos dizer, ficam reféns de interesses políticos. Então, ultrapassados esses pontos, vamos voltar a ter o professor como deve ser, um professor que tem orgulho. Face à mendicidade que o setor está, os professores não descartam em última instância a realização de uma greve à escala nacional, caso suas reivindicações não sejam atendidas. Se esgotados todos esses procedimentos, aí é que nós podemos observar. Essa é a última. Então, nós estamos dentro de um processo, que é um processo que não é fácil, entendemos nós, como profissionais da educação, que é preciso cumprir aquilo que a lei exige. Nós vamos respeitar essa lei. Se esgotado, é aí que nós vamos entrar em outras medidas. A retirada de subsídios e demais suplementos, decorantes da TSU, é outra inquietação que tira som aos professores. E os oito estudantes da escola náutica detidos pela prática ou pela polícia foram ouvidos hoje pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo.